Quatro pessoas foram presas em Cuiabá, no Mato Grosso, durante uma operação da Polícia Civil do Pará que investiga crimes de estelionato praticados por perfis falsos na internet. Segundo a Polícia Civil, no golpe conhecido como Zapfake, os criminosos se passavam por parentes das vítimas e solicitavam transferências bancárias. Você deve já ter visto vítimas dessa situação aí. O prejuízo às pessoas chegou a quase 90 mil reais no ano passado. Foram apreendidos cartões bancários dos alvos e em nome de terceiros, máquinas de cartões de crédito, chips telefônicos e aparelhos celulares. A operação continua para localizar e prender os demais envolvidos nesse golpe. Os presos se encontram agora à disposição da Justiça.